Inscreva-se em Kitos e divirta-se pra valer Oi, migas! O presente da Juliette tá quase pronto! Deixa eu mostrar pra vocês A gente não tá vendo nada, Alexia Não ficou demais? O título é Noite de Aniversário em Glam City Vocês gostaram? Eu adorei! Eu também tenho um presente pra Juliette Eu compus uma canção Mas eu fiquei travada em um verso Alguém sabe alguma palavra que rime com manequim? Eu preparei uma sessão relaxante de yoga pra Juliette Atenção, por favor! Vai ter uma festa de aniversário na praia daqui a uma hora Eu acabei de mandar os convites e já temos 40 confirmações Olá, somos as pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Vipi Pets, Vipi Pets, vem com a gente, Vipi Pets Somos imbatíveis quando estamos juntas Eu amo Vipi Pets! Até que enfim, o bala chegou! Festa de aniversário Feliz aniversário, Muriel Muriel? Quem é Muriel? A padaria me mandou o bolo errado Isso é terrível Bom, mas se você lê Balançando a Cabeça Quase não dá pra reparar no nome Mas aí, você fica tonta Mas eu não posso comemorar o meu aniversário com o bolo de outra pessoa Uma vez, eu conheci alguém que comemorou o aniversário com o bolo de outra pessoa E no dia seguinte, ela foi pro salão E fizeram californiana nela por engano E ela teve que ficar assim, desse jeito, por três meses É a maldição do bolo de aniversário errado! O seu bolo deve estar na padaria A gente passa pela portinha de cachorro E checa todos os bolos Sem que ninguém veja Vamos lá! Isso! Isso! Tem que girar pra esquerda Empurrar pra direita Dois tapinhas e... A gente devia chamar um profissional Querida, a gente não... Precisa! Eu sou um profissional Olha, tio, eu só acho que... Pronto! Vamos testar, Kiara! Por favor! Tive uma ideia E se a gente testar em outra coisa antes? Ótimo! Boa ideia! Essa toalha ainda tá úmida de ter secado o cabelo da Kiara Pronto! Seca em três segundos! Quem é o gênio agora? Quem podia imaginar que eles entregariam o bolo tão rápido? A gente nunca vai achar o meu bolo a tempo! Adeus, cabelo brilhante! Que venham as californianas! Calma! Não deve ser tão difícil! A gente só tem que encontrar o bolo antes da festa Vai dar tempo, amiga! Vai ser um desastre total! Não! A gente vai dar um jeito! Afinal, quantos aniversários podem estar acontecendo ao mesmo tempo em Glam City? Ah, só alguns! É só a gente se dividir e visitar os lugares Certeza que a gente acha? Nós não somos as VIP Pets? Somos! Então vamos atrás desse bolo! Eu contei mais de trinta aniversários só em uma rua Eu disse parabéns pra uma Buriel, uma Luriel e uma Juriel Não fica triste, Juliette A gente vai achar uma solução Eu acho que tem uma ideia pra resolver o problema Vou mandar a localização pra vocês Legal! O plano é o seguinte Se não conseguimos achar o bolo perdido Vamos consertar o que já temos Uau! Que ideia incrível! Eu tenho tudo o que a gente precisa aqui Tenho que arrumar isso antes do meu tio voltar Tá fantástico! Ai, ele tá fundo! O nome dessa técnica é lavagem fabiolosa Tio Fábio, o seu cabelo tá molhado Essa máquina pode arrumar isso Bom, tio, eu acho que... Não tem nada melhor do que testar em mim mesmo o reparo que eu fiz Um pequeno sopro de secador e um grande furacão pro salão do Fábio Por favor, funciona! Funciona! Então? Ótimo! Funcionou! É claro que funcionou! Agora eu vou tentar alguns reparos elétricos e hidráulicos Eu sou o melhor! O melhor! Oh! Essa foi por pouco O bolo tá arrumado E tá lindo! Ah, não! A festa vai começar daqui a pouco E a gente não pode ir assim, coberta de creme Rápido! A gente vai pro salão e mandamos o bolo Como uma entrega de prioridade máxima Feito! Boa! As Baby Pats nunca desistem! Vai, Juliette! Pode entrar! Meninas, eu agradeço o esforço de vocês Mas é impossível o Fábio arrumar todas nós Ele não vai cuidar da gente, Juliette Hoje é seu aniversário E todos os cuidados são pra você Ah, é? Sim, sim, sim! A gente se ama muito e tudo mais Mas estamos sem tempo Aliás, em mim Sabe, eu preciso de você! É pra já! Birthday Style Ah, que look lindo! E aqui está o bolo! Ah, não! A viagem estragou o bolo! Olha pro bolo e olha pra cara de vocês Mas por que você está rindo? Isso é horrível! Estragamos seu aniversário! O quê? Mas esse foi o melhor aniversário de todos! Eu passei o dia todo com as minhas amigas! Venham, meninas! Vamos nos divertir! Aliás, Juliette Eu pintei um quadro pra você Ah! E eu preparei uma aula de yoga só pra você E eu compus uma canção pra você Tá bom, tá bom, meninas Mas chega de bom Eu amo VIP Pets! Bom dia, mundo! Hoje é um grande dia! VIP Pets, bom dia! Vocês estão prontos pro Festival de Música? Vamos dançar! Olá, somos as Pets com o penteado mais descolado Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras VIP Pets, VIP Pets, vem com a gente, VIP Pets! Embate vez quando estamos juntas Eu amo VIP Pets! Viram? Eu circulei todas as bandas que eu quero assistir no Festival Eu quero começar com essa aqui A Fazenda dos Cães Ah, não, não! Eu prefiro uma coisa mais animada Vocês já ouviram Moquio? Eu prefiro uma coisa mais dançante A DJ Dança é a melhor super na moda A gente vai ver umas bandas bem legais Mas vocês vão ver que a moda agora é o Trap Ah, tanto faz Mas eu quero ver DJ Dança E aí, vocês vão pro Festival? Ai, eu não gosto de multidões Bom, eu adoro festivais Quando eu era jovem, quer dizer, mais jovem Eu ia pra todos os festivais Pelo visto, parece que foi há muito tempo Numa galáxia muito, muito distante Eu costumava ser o cabeleireiro de grandes artistas Sério? Sério! Eu fui o criador do penteado despenteado Que depois todo mundo copiou Ah, tá! Você também inventou a chapinha Verdade! E agora todo mundo usa também Quais estrelas famosas você já penteou? Muitas, muitas mesmo Um dia eu te mostro as fotos Mas eu não acho que música Trap esteja na moda Na verdade, eu nem curto muito A melhor parte é estarmos juntas, não é? Nós somos as Vip Pets Sem drama! E o último show é DJ Dança! Vamos lá! Eu não consigo ver nada Tem gente demais Até dá pra ver umas coisas Tipo pernas de pessoas Eu devia ter ido pro show de Trap Você não consegue ver o palco Mas pelo menos pode dançar Ah, e se a gente for pegar algo pra comer? Não! A gente tem que pegar um lugar melhor pro próximo show Calma! Tem muito tempo antes do próximo show E eu preciso comer alguma coisa pra ter mais energia E eu quero postar uma foto da minha comida na internet Só tem pernas nas fotos que você tirou E a gente não vai conseguir ver nada desse jeito A gente também não vai conseguir ver nada Se a gente desmaiar de tanta forma Não grita! Você tá me deixando nervosa! Respirem bem fundo A gente tá ficando ansiosa E isso não resolve nadinha Cansei! Tô com muita fome! Pronto, meninas! Nós já comemos E também já tomamos água da fonte Será que podemos voltar pro show? Eu prefiro ir pro shopping Ou pro salão do Fábio Vamos pro salão do Fábio? A gente pode ir pro Fábio depois Hoje é um dia especial Eu até iria Mas as minhas patinhas estão exaustas Eu prefiro ir pro Central Pet Querem vir? Vamos ao cinema! Oh, não! Eu disse pra ela Você vai arrasar! E eu não imaginava Que as pessoas iam continuar falando disso Por anos! Então ela foi a primeira com o penteado despenteado? A primeira Então foi você que criou esse estilo? Aham! Eu tô adorando! Conta mais! Conta mais! Vocês já viram os moicanos punks? Agora ele vai dizer que também criou esse Bom, eu criei sim Alguns anos atrás eu tava em Londres e... Ah, não dava pra ver nada Tinha um monte de gente na frente Ah, aqueles shows deixaram meu cabelo Parecendo uma chuba de leão Ai, ai! Fábio! Eu preciso de você! Então vem pra cá! Eu vou ser penteada Mas por que essa carinha triste? Você não viu sua DJ favorita? Ela ainda não apresentou Ela vai ser a última Mas já foi um desastre Eu não quero ir Eu não tô mais animada Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Eu já sei! Eu vou te dar um look concert style Eu só fiz isso em ocasiões especiais Digamos que é um look único Que vai realizar os seus sonhos FF, tudo natural, 100% E é uma fórmula secreta Sério? Eu só posso dizer que graças a esse look A sua DJ favorita ainda trabalha com música Eu não acredito nisso! Normal! DJ dança? É, ela mesma! Tio Fábio, olha Eu te amo muito Mas ninguém acredita nisso Mas vamos tentar! Concert style! Eu acho que esse penteado foi o melhor de todos que eu já fiz Uau, eu adorei o filme! É, foi incrível! Uh, olha só! Hã? Legal! Demais! Tá incrível! Eu adorei seu look! E aí, meninas? Agora podemos voltar para os shows? Mas tinha gente demais A gente não vai conseguir ver nada Relaxa! É só me seguir que vocês vão ver! Ela se parece com a DJ dança! Ela é uma estrela! Olha! Tá todo mundo abrindo espaço! É! A primeira fila é nossa! Uhul! Por que que ele fica inventando histórias? E onde é que tá a chapinha? Ah! Ah! Uau! Era tudo de verdade! Eu tô chocada! Bom, nem tudo é verdade A DJ dança não fez sucesso graças ao meu look Por que não? Foi graças a ela mesma A DJ dança só precisava de mais confiança Igualzinho a Gwen Ah! Primeira fila! A gente conseguiu! Porque pentear é usar! Nós somos a pentear! Tá brincando? A gente vai se ver em breve Jura? Você tá em Glam City? Aham! A gente chegou ontem Eu tava com tanta saudade, meu amigo Que tal a gente ir ao cinema como sempre? Você leva as bebidas e eu levo pipoca Biscoitos de frango e petiscos Sem exagerar, né? Você sabe como é Eu? Vai lá, Timor! Uau! Que estilo! Eu vou te filmar em câmera lenta Ei! Olha quem tá vindo aí! Você tá muito feliz! O que aconteceu? Você ganhou um shampoo novo? Melhor! Um super amigo meu veio passar uns dias comigo Ah, legal! A gente pode conhecer ele? Desculpa, agora não Eu preciso fazer umas comprinhas pro cinema A gente pode ir? Vamos ver! Juliette? Cossinhos pra cachorro premium, barbecuinho... A gente pode ir junto? Pessoa de frango... É, é uma boa escolha A Juliette tá no modo compras Ai, é pouca, quase esqueci Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Vipi Pets, Vipi Pets, vem com a gente, Vipi Pets Sem batíveis quando estamos juntas Eu amo Vipi Pets! Doce Penteado Mamma mia! Quanta tralha! Por que seu tio guarda tanta coisa, Fábia? Não faço ideia, mas pela primeira vez eu achei bom que ele não resolveu jogar tudo fora Olha só! Eu vou inventar alguma coisa legal pra aula de ciências Quer me ajudar? Claro! O que vocês estão aprontando? Estão me assustando Acho que acabei me empolgando Mas o que é isso? Pipoca? Doces? Isso só pode ser um engano Não coma nada disso, viu, Juliette? Eu já volto Essa não! Eu preciso ir antes que minha humana volte Nesse ritmo eu não vou conseguir chegar a tempo Vamos nessa! Ah! Ah, não! Eu não posso ir com cabelo assim 193, 194, 195 Vamos lá, Taylor! Você vai bater o recorde! Certeza que o amigo da Juliette não sabe fazer isso! Por favor, me ajudem! Não! Só faltava mais um... O que foi, Juliette? Eu não consigo tirar isso! E por que você não chama o seu super amigo? Por que vocês estão bravas comigo? Por que você não convidou a gente pro cinema pra conhecer o seu amigo? Eu só queria ficar sozinha com ele um tempo porque a gente só tem essa tarde pra ficar junto. Tá legal. Mas a gente queria pelo menos conhecer ele. Tá bom. Combinado. Mas tirem isso de mim. Beleza. Combinado. Cuidado. O Chibank são muito produtos. Desculpa. Esse pirulito é impossível. Espera. Eu tive uma ideia. Isso aqui. Isso aqui. Pronto, Kiara. Conseguimos. Que equilíbrio. Que harmonia de cores. Tenho certeza que a DJ Dança vai adorar essa cor. Agora eu vou testar a minha super chapinha pra ver... Fui mal, tio. Acho que foi potência demais, né? Sem problemas. Ainda bem que eu tenho bons reflexos. Kiara! Até que essa cor combina com você, Chuchu. Ha, ha. Ele não vai conseguir descuridar isso de mim. Mas é claro que vai. Respira fundo. Você precisa ser mais otimista. A Fábia e o Fábio sempre têm a solução. Com certeza ele vai saber como resolver isso. Impossível. Eu não sei mais o que tentar. Deixa eu tentar. Eu fiz alguns ajustes e na potência máxima com certeza ele vai derreter. Eu não acho que essa seja a melhor opção. Eu não me importo. Só vão logo. Como ficou? Olha, o pirulito ficou mais bonito do que antes. Ele tá parecendo uma joia agora. Uma joia? Juliette, eu acho que não tem solução mesmo. Nós temos que cortar. Ficar careca? Não, nunca. Eu prefiro ficar com o pirulito. Hã? Pirulito? Eu tive uma ideia. Confia em mim. Candy Style. E voilá! Uh! Eu adorei isso aí. Parece que foi feito de propósito. Diferente da minha tintura. Ah, não fala assim. Eu já vou resolver. Eu tô inspirado. Ah, não. O meu amigo já chegou. Então eu preciso ir. Tchau! Tchau, Juliette. Eu quero conhecer o seu amigo. É! Que demais! É, ele deve ser incrível. É uma voz esperar. Meninas, por favor. Silêncio. Não se preocupa, Juliette. Nós somos tão silenciosas quanto um secador desligado. Ah! Fiquem quietos, Bipi Pets. Ai, cadê ele, hein? Oi, Juliette. Ah, até que enfim. Nós somos suas fãs. Nós amamos o seu trabalho. Você quer ir ao cinema com a gente? Que ótima ideia! Você vem, por favor. Eu adoraria, mas eu marquei de encontrar com o meu melhor amigo. Juliette, é você? Me tira daqui, por favor. Colocaram isso em mim e eu não consigo mais tirar. Ah, eu não consigo ver nada. Foram vocês? A gente viu no InstaDog que você tava vindo ao cinema e... Mas vocês não podem colocar um balde de pipoca gigante no meu amigo. Olá! Isso não se faz. O que é isso, Juliette? Bem que eu disse. Desculpa, Juliette. A gente sente muito. Bom, meninas. Vamos marcar num outro dia. Pra eu poder contar pra vocês todos os meus segredos de moda. Tá bom? Sim! Opa! Sim! A gente também gostou da ideia. Mas tem alguém ali que precisa de ajuda. Olá! Tem alguém ali! Eu tô acordada. Eu tava dormindo. Mensagem urgente! A Taylor quer ver a gente o quanto antes. Vamos lá! Eu tô acordada. Eu tô acordada. O que eu queria dizer pra vocês é que eu inscrevi a gente no concurso de dança mais importante do mundo. O mundo da dança pet. Não! O que foi? Sinceramente, eu não curto muito dançar. Nem eu. Você sabe que a minha relação com a música é outra. Mas o mundo de dança pet não é um concurso de dança qualquer. É o concurso mais importante do mundo inteiro. Essa aqui... A gente não quer participar do concurso. Em concursos, você acaba ficando um pouco... Competitiva. Um pouquinho... Você sempre tem que ganhar. Sempre. Sempre. É verdade. É. E isso deixa a gente bem nervosa. Eu não tenho que ganhar sempre. Bom, às vezes sim. Mas agora não. Eu só quero curtir e que seja legal. A gente não precisa ficar em primeiro. Por favor, por favor, por favor. Tá bom. Tá. Tá bom. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bibi Pets, Bibi Pets, vem com a gente, Bibi Pets. Embate vez quando estamos juntar. Quer usar? Eu amo Bibi Pets. Mundo da dança pet. E aí, bro, qual é? Queria um penteado e a cera ficou dando migué? Vem pra cá, não deixa o bicho pegar. Bob, secador e praia ao meio-dia. Vem pra cá sem rebeldia. Eu posso saber o que você tá fazendo? Ué, é um rap. O salão do Fábio tá querendo atrair mais clientes com dicas de rap. Rap é tão ano passado. É melhor fazer um vídeo promocional com uma música famosa e umas fotos do salão. Eu tô tendo umas ideias. Sem chance. Meu estilo é mais incrível, flexível, mais sensível e imprescindível. É, e também é horrível. Então tá. Cada um faz o vídeo do jeito que quiser e que vença o melhor. Meninas, excelente. Parabéns, a gente tá indo na direção certa. Se mantiver o ritmo, a gente vai ganhar. Eu já imaginava. Ei, Lor, você disse que o prêmio não era o mais importante. E além disso, eu não me sinto nem um pouco motivada com essa música. E pra piorar, a gente tá cansada. Tá, tá. É verdade que o mais importante é a gente se divertir, é claro. Mas vocês podem começar de novo do início. Eu curti tanto ver vocês dançarem. Só uma mudancinha. Dessa vez, Juliette ganha um pouco mais de ritmo. E Nila com mais força de vontade. A Lady Gigi e a Alexia tão perdendo o passo. Mas é isso, não importa. Uma coisa de cada vez. Talvez role o terceiro lugar. Ou o segundo. Vice-campeãs, nada mal. Que desastre! Quer dizer, a gente tá se divertindo. Um pouquinho de autoconfiança pode ser útil. Vamos lá, um intervalinho. Até que fim. Fim do intervalo! Vamos, vamos, vamos! Oh, que trigo difícil, né? Verdade. Mas certeza que vocês ganham. O salão do Fábio é super influente. É um salão moderno e se quiser pode anotar no caderno. E uma área de secagem, penteados e lavagem. Os melhores sprays e as melhores tintas. Cores, cores, sabores, yeah! Não dá pra levar nada a sério com você, tio. Eu tô na mesma. A gente precisa de um juiz imparcial. Kiara, de quem você gosta mais? Vai, Kiara! Quem aqui dá o melhor show? Pra ganhar o segundo lugar, não dá tempo de resmungar. Taylor! Me escuta! Taylor! O que foi agora? É que não dá pra concentrar com essa música. Eu não tô motivada. Cuidado! Cuidado! Vamos logo, meninas! Não há tempo a perder. Cinco, seis, sete, oito! Vamos embora, meninas! Aproveita que ela não tá olhando. Vamos! Pronto, despistamos ela. Olha só quem tá aqui. Vocês estavam descansando, é? Tá na hora do nosso treino. Vamos, meninas! Eu confio em vocês. Já cansei dessa brincadeira. E se a gente se esconder até ela esquecer um pouco desse concurso? Você tem razão! Pra sua casa, Gwen! Rápido! Boa tarde, amigas! O Fábio e a Fábia têm a honra de apresentar o novo salão. Tio, tá ficando bem legal. É, esse take ficou fabuloso. Quando nós estamos juntos, parece que o salão fica maior. E mais divertido. Acho que descobrimos um jeito de promover o salão. O que você acha, hein, Kiara? Ótimo! Foi uma corrida super legal. Legal! Meninas, eu pensei que elas estivessem atrás de mim. Parece que eu fiquei sozinha. Será que eu exagerei no treino? Acho que sim. Acho que a minha competitividade estragou tudo. Eu preciso falar com elas. Eu não aguento mais. Fala baixo! Meninas, vocês estão aqui? Eu fecho os olhos e ouço a voz dela. Eu também tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo. A Taylor tá aqui! Ela! Se esconde! Meninas, vocês estão aí? Bom, parece que não estão em casa. Quer dizer, parece que elas não estão aqui. Se elas estivessem, eu ia pedir desculpas. Eu sei que eu fui um pouco chata com essa coisa de ganhar ou perder. Querer ganhar subiu a minha cabeça e eu não percebi que a amizade é o mais importante. Eu queria que elas soubessem que eu as amo. Tomara que a gente se veja logo. Mas e se elas nunca me perdoarem? Você é uma vice-campeã solitária. Nós temos um concurso pra ganhar. Eu disse ganhar, quis dizer vice-ganhar. Vocês vieram? Ah, você é nossa melhor amiga. E a única no mundo que acredita mesmo na gente. É, a gente vai entrar nesse concurso pra ganhar um segundo lugar bem merecido. Nós somos as GF7. A gente só tá esquecendo de uma coisinha. Oi, Fábio. Precisamos de você. Eu tenho a solução pra vocês. Pronta, Fábia. Eu vou precisar da sua ajuda. Claro, tio. Eu sou eu. Olha como elas dançam bem. Ah, eu adorei. Vocês estão arrasando. Certeza que a gente ganha cianos. Têm honra. Eu amo o Bibi Fats.